Música Aqui é uma feira onde os clientes que estão visitando só estão interessados em cosméticos. Nós não temos embalagem, não temos outras áreas que distraem o público. Nós tivemos excelentes contatos com clientes muito importantes aqui do Brasil e os contatos foram tão bons que nós gostaríamos que essa feira durasse três dias e não só dois. Música